Estou em 80% Vou decolar em meu power, beleza? Olha lá, vixi, lá fui eu Nossa, eu não estava segurando Eu não vou levantar junto com você, vou deixar um espacinho Ah, estou vendo ele Ah, agora achei, nossa Ah, porra Você deu uma luz ali, Smoke Tá vendo? Você vai na esquerda, hein, Romack? Eu acho que eu volto na esquerda Não sei se eu vou conseguir Ah, eu vou na direita aqui Caralho, eu não estou vendo mais ninguém Eu estou vendo uma aeronave só Tá, que está do seu lado esquerdo Direito, desculpe Não, no tanque Eu estou na sua direita Eu não estou te vendo Eu sei que pelo F-10 eu estou na sua direita Cara, eu estou aqui, velho Com as duas informações ligadas Nossa, perco noção de distância total Tá recolhendo Tá recolhendo Tá recolhendo, Romack Tá recolhendo, tá recolhendo Já acabei meu revo, então É, recolheu, realmente Ah, então pode ir alguém aí Direita livre, mas passa por baixo Eu estou indo para o 3, tá O hatch Vocês já estão seguindo para o E-Point? Ou você quer que espere? Pra mim tanto faz Eu não estou aqui por aí Está atrás de você, por exemplo Tá, então eu vou continuar Voando informação do lado direito Vocês me falem aí Se vocês forem seguir para o E-Point Eu nem paro no Revo, porque eu já estou Quantos pounds você está? Estou a 7 milhas, eu preciso de 1 minuto de sexta Então 1 minuto, vai lá A gente acompanha você aqui, né? A gente cronometra A gente cronometra Caracudão Aqui no Target No Lantil Opa, vou sair para a direita Vou sair para baixo Ih, quando sair, liga a luz Opa, você está passando embaixo de mim, Jota Tá, eu já vi É, liga aí o Panath É Ele está na nossa frente? Boa Você lidera Jonas, lidera aí que você está na frente Beleza então Mano, acabou todo mundo, eu vou seguir viagem Vambora Vou passar Vou baixar aqui Não, não me espera não Vai embora A gente está à sua direita Estou vendo, estou vendo Põe no E-Point 3 aí, pessoal Eu não consigo ver se vai vir uma montanha na minha frente ou não Sério Eu não estou conseguindo voar muito baixo não, mano Eu não estou vendo nada Viu? Acho que é Coisa que... O negócio começou a gritar altitude aqui, cara Caralho, que medo Mano, eu estou me cagando aqui, velho Eu estou com a impressão de qualquer hora eu vou botar em alguma coisa Ficava pro... Altitude aqui, meu Deus Você tinha um pouquinho pra cima aqui porque o bagulho começou a variar Ai, ai, exatamente Eu coloquei meu alarme pra 400 pés e apitou Nossa senhora, gente Tá tudo certo aí atrás, Derby? Caralho, eu vou rebatizar essa missão de Shadow Strike Ah, porrei, velho Nossa, eu só vi ali Nossa, foi primeiro Eu só vi a labareda Caralho Foi primeiro, caralho Caralho Não dá pra ver o chão, já era, mano Caralho Caralho Foi mal, Jota Desculpa Não, de boa Usa eu como ponto de referência pra montanha Cês tão vendo alguma coisa? Eu consigo ver um pouco de nuvem branca e depois um mar escuro É, então Eu tô vendo nuvem, só o sol Cara, o melhor lugar pra assistir nessa missão é no Açã do Rio Filha da puta Eu tô me cagando aqui, Katsy Ó, vai passar no meio dos caras É uma de Maverick, Top Gun 2 Eu não tô querendo acelerar muito aqui, mas Eu tô vendo ele passando aqui Nossa, mas cês tão mais de 400 novos, né? Ah, mas eu tô com metade do motor Selecione, é selecionado o 8.4 já, Smoke A gente é o IP Agora que eu vi que a rota a gente tá passando entre os radares de chão Sim Um gapzinho A gente passou em cima do EWR, mas muito baixo Bom, se eu tô sendo detectado eu não sei porque eu tô com o radar em silêncio Eu tô com o SM, ó Foda-se Ah, verdade Tenho SM Os caras tentando assistir TV aqui no Irã A gente tem que subir pra 8 mil 8.500 Smoke na nossa frente, sobe Sobe, 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 sobe Ok Caralho, legal Caralho, legal Caralho, o bagulho apitou aqui e eu comecei a puxar uns dias Sobe, sobe, sobe Melhor foi Se vocês tiverem Mas ainda não me designou lá não, tá? Já tenho imagem no meu... no meu flir aqui Pode falar Designou Master Army 1 Master Army 1, bomba selecionada BB-24, beleza Caralho, overkill do caralho, caz Vambora Só explode essa porra aí, só quero um sinal de luz pra saber onde eu tenho que jogar minhas MK-84 Eu já tenho a visão da torre no lado direito Tá, o alvo principal é com vocês, galera, a gente vai caçar... Ah, eu posso ficar com a torre grande à direita? Só vai Sim Então, vai comigo Mega 21 subindo, hein Ah, essa missão escura assim, o ideal era levar o... TGP mesmo Mas pra enxergar Era pra enxergar melhor A gente enxergava melhor essa missão Talvez aí com esses update aí, por causa da lua e tudo mais, tem que... O... é que a gente de Mirage se fodeu Pois é, velho TGP, não tem porra nenhuma Essa porra é completamente visível à noite, velho A gente já fez várias dessa missão aqui Ah, mas tá de boa É? Vamos ver, acho que foi as bombas Agora tá iluminado o... Ah, cai eu Aê, consegui Aê, consegui E fiquei sem bomba Pô, o fogo tá legal, hein, mano Ô, catiço Manda Vamos... Tama 10 milhas E consegui mais coisas por dia secundária 8 milhas O fogo tá bonito Uhum Gente, eu já tô indo sul É o Waypoint 5, correto? Isso Eu soltei as 4 bombas na torre Ainda bem, porque tipo Eu fui vendo assim 25, 50, 75 Daí apareceu destruído Ah Foi... foi Splash dela SA... é... MiG-21 Spike Tá comigo o radar, Katsu Ok Não, eu tô com um SA-10 dando Spike Parou Se tiver miss, eu vire aí pra ajudar o Deb Eu só tenho Fox 2 Eu tenho um S-120 Você acha que eu... Tá vendo esse corno? Tô procurando É, o MiG... o MiG vai tá enxergando ele, mas ele não vai tá enxergando o MiG, né Ele tava atrás de mim, pelo visto mesmo Eu vou dar aqui Nossa, tô vendo ele Quem tá... tem alguém locado nele Bud Spike, Bud Spike Nego, nego Beleza, tem o MiG a 2 milhas Nossa Estou na 6 dele, mas eu vou esperar pra uma posição melhor pra disparar aqui no... A distância Uma milha, Fox 2 Vai lá E... Trashed Beleza? Não, não, não Meu missile foi Trashed, mas eu ainda tenho ele Putz, cara Eu perdi... visual nele de novo, eu tinha perdido ele Bud Spike, Rhaiga, Rhaiga, Rhaiga Clean, clean, clean Rhaiga, Alexandre Clean, 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 clean Copiado Dá um MiG Tá trocando o Flash Fox 2 Fox 2 Nossa frente, Smoke Thresh Splash, Splash, Splash Boa, boa, boa Boa, boa Nossa frente, Katsu Boa Marca lá como... Tem Nails do 21 ainda? Não Não Nego Então tem o MiG-21 no ar Não, acho que ele deve ter morrido Ninguém tá pegando Nails Ela devia ser só a arma Se essa porra sumiu Vamos sumir também O problema é dele Oi Ô, Catiço Tamo aí Eu vou... Eu vou pousar em Kassab, beleza? Porque já é noite e meia e amanhã eu trabalho Eu também quero pousar nesse aeroporto aí Também todo mundo acho que tem que pousar Porque o Tanker se foi Nossa, o Tanker foi de base, hein? O Tanker foi embora? Qual deles? Tá mais voando Os dois Bem chego E trazendo o Tanker do contribuinte Droga, eu dei jet em tudo aqui Porque eu tô com 1400 Sobrecarga na... 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 Na rede de saúde Sam Tô recebendo o Spike de Santos É o quê? Olha, eu passei... Batido nisso aí e não pegou Tá, acho que dá pra passar por cima Seguir na rota certinha Nossa, disparou Sim Nossa Fudeu HK, o que que é HK? Halk 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 Drop a Triste Ah, mas você tá fora Você tá fora, Alexandre Tô com 40 mil Ah, ele tá com 40 mil então Pode ser que... É... É que... Abre o F10 Olha onde tá ele No marco Tô com medo Bem... Talvez eu não chegue em casa Eu acho que tá na... tipo... Põe no EWS ali, ó... Ele tá entrando... Ele tá entrando direto dentro da OES da Sam Tá explicado Ó o EWS ali embaixo Eu acho que te mostro a rota do míssil Ali, ó... O míssil tá apontando vindo da sua esquerda É, eu não tô vendo nada Ah... O míssil acho que você não vai ver Mas tá... É porque eu tava querendo ir pro... Liga o ECM Liga o ECM Liga o ECM e drop a TF Normalmente é o suficiente É que ele entrou na OES da Sam, né? Aí deu pano Eu tô sem... Combustível É... Ele foi direto... Ele fez a linha direta Bonato, olha no... Na transmissão minha aqui Na... Unexpected Acho que eu perdi É... Olha aí também, Jonah Se puder É, agora se tá com o ECM ligado Não vai... É... Que o problema é que quando eu passar... Meu radar não vai conseguir Mas... Da DM 110, 30 Eu tô com medo De não conseguir Meu Deus, eu já tô vendo... Eu tô vendo a pista Eu não acredito Eu tô vendo a pista Eu vou tentar Eu não acredito Eu tô vendo a pista Nossa, eu não acredito Eu acho que vai... Eu vou conseguir pousar Eu acho Amanhã não pode ir pra final? Pode Pode Mantém... Mantém o ritmo aí Mantém o ritmo aí Mantém o ritmo até o certo Acho que você vai ter que comer um pouquinho de gasolina É... Essa é a potência... Esse... Esse... Esse tequinho de potência que você deu aí Capaz de te matar bem na praia É... Pronto Cortei Tô sem flaps Cuidado com a velocidade Que eu não... Estou lá Pista livre Ah, vai conseguir É... Vai dar, vai dar, vai dar Eu acho que você apaga na pista, mãe Vai dar Apagou na pista Aê... Agora vai, vai... Agora vai Vai... Vai suave Aê, carai Do cara que eu consegui voltar pra casa Porra, salvou 32 bilhões de dólares do contribuinte Eu quero... É... Com 30... 30... 30 paulo Me aproveita o embalo aí e estaciona Eu quero fazer essa missão de novo, porém com luz Ah... Aê... É, eu vou mexer agora nela ali Apagou o avião Apagou o avião Eu vou... Eu não tenho controle, por favor que não capote Por favor que não capote Não, é... Por favor Não, não vai capotar, mas vai bater em alguém Nossa... Ah não, vai parar antes Vai parar antes, eu acho Ai meu Deus, eu tô vendo ele ali todo apagado Eu não acredito Eu não acredito Aciona o parque em frente Parou Aê... Caralho Aonde que ele tá velho Nossa... Eu... Eu... Eu perdi o controle do avião, você tá vendo? Agora sim Nossa... Essa foi por muito pouco Puta que pariu Muito bom galerinha Foi muito ótimo Foi muito ótimo Boa mesmo Vou ver... Vou mexer nela agora, Izô, que veio ali a questão do... Por favor Boa mesmo